Hoje nós te dá trabalho igual livro de matemática Tu não entendeu a tese, nós vai te explicar na prática A camela é sem vergonha, por cima relaxa e quica Enquanto eu fumo maconha, ela chupa, chupa, chupa minha pica Chupa, 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 chupa minha pica Chupa, 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 chupa a minha pica Chupa, 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 chupa minha pica Chupa, 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 chupa a minha pica Agora merda, enquanto eu fumo maconha Uma sentada daquela nervosa e faz um tempo que tu foi hoje tu tá de volta Eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu perdi você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional Caralho, DJ Beers Hoje nós te dá trabalho igual livro de matemática Tô não entendeu a tese, nós vai te explicar na prática A câmera sem vergonha, por cima relaxa e quica Enquanto eu fumo maconha, ela chupa, 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 chupa a minha pica Agora merda, enquanto eu fumo maconha Uma sentada daquela nervosa e faz um tempo que tu foi hoje tu tá de volta Eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu perdi você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional O que entendo é um tempo... Caralho, DJ Beers Caralho, DJ Beers Caralho, DJ Beers Amém.